Eu não quero ser apenas um No meio da multidão Eu não quero ser igual Nessa geração Eu não quero ser apenas mais um No meio da multidão Eu não quero ser igual Na minha geração Eu vim aqui Pra receber de Ti a Tua unção Eu vim aqui Pra receber de Ti o Teu amor E Te sentir, Senhor Quero mais de Ti Faz um milagre Faz um milagre, Senhor Faz um milagre em mim Eu preciso estar mergulhado No centro da Tua vontade Faz um milagre, Senhor Faz um milagre em mim Eu preciso entender o desejo Do Teu coração pra mim Faz um milagre, Senhor Faz um milagre em mim Eu sei que posso ir Além em Tua presença Ser um milagre, sim Nessa geração Eu quero ser, Senhor Usado só por Ti Isso é milagre, Senhor Faz um milagre em mim Faz um milagre, Senhor Faz um milagre em mim Eu preciso estar mergulhado No centro da Tua vontade Faz um milagre, Senhor Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Eu preciso entender o desejo Do Teu coração pra mim Faz um milagre, Senhor Faz um milagre em mim Eu preciso estar mergulhado No centro da Tua vontade Eu preciso estar mergulhado No centro da Tua vontade Faz um milagre, Senhor Faz um milagre em mim Eu preciso entender o desejo Do Teu coração pra mim Faz um milagre em 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 mim Obrigado.